O AgroBatida agora tem o prazer de apresentar a belíssima matriz negra Veneza Jet AFLW. A Veneza Jet é uma filha direta do grande garanhão Valide Proposal. Valide Proposal, um garanhão preto, filho do grande Onarraia. Onarraia, um dos grandes produtores, filho do incrível Dash For Cash. Valide Proposal, que tem na sua linha materna o grande produtor Raise Your Glass. Valide Proposal, vale salientar também, que é um grande destaque na linha materna de grandes campeões na vaquejada. Vale salientar também que Valide Proposal é irmão da mãe do grande Troy Afit, a Skill Skirt. Veneza Jet é filha também da Turva Toro. Turva Toro, uma filha direta do grande Apolo VM. Apolo VM, o melhor avô da história do Quartemilha de vaquejada. Vale salientar que o Apolo VM é o segundo melhor avô também de toda a história da BQM. A Turva Toro tem na sua linha materna o grande Time to Thinkerish. Sendo assim, a Turva Toro possui a mesma genética do grande Rick Toro VM.